O que é que tá o joelho, Everaldo? Vamos lá, vamos lá. É pro outro lado, Carneiro? É pro outro lado, Carneiro? Tá cara essa meia aqui. Se faltar a bola, tem a bolinha de meio. Dá pra jogar também. Corrinha é gol, mano. Chegaram, chegaram. É pro outro lado. É pro outro lado. Ó. Acho que eles marcaram a gente bem. E a gente marcou um cagado. É pro outro lado. É pro outro lado. É pro outro lado. Eu vou ver que eles saíam do menino lá. E eu não me aposto. É nem se aproximou. Eu tô com muita bola? Fogueira, hein, Thiaguinho? Vamos, vamos, fecha! Fogueira, fogueira, fogueira! Fogueira, fogueira! Fogueira, fogueira, fogueira! Fogueira, fogueira! Fogueira, fogueira!